Estamos aqui no Parque Shopping Barueri, fazendo a live paint do projeto Arte Urbana. Estamos apresentando também o resultado do projeto que foi feito nas escolas públicas das cidades de Suzano e de Barueri. Um projeto que teve como assunto principal o consumo consciente da água. As melhores ilustrações serviram de inspiração para o grafite que foi feito no Muro das Escolas. E hoje estamos apresentando o resultado disso através de painéis e também de um grafite ao vivo com a monitoria de um grafiteiro da cidade. Estão tendo aqui uma experiência de se manifestar, mas ao mesmo tempo passar por algumas informações através do projeto. Simplesmente superou tudo que eu imaginava. Foi algo muito bom para mim, a parte do conhecimento, com instrução, com material de ótima qualidade. Eu acredito que tem que ter mais investimento para essas atividades, porque algumas pessoas têm interesse em projetos de arte, mas elas não têm dinheiro para poder participar. Eu acho importante incentivar as crianças, principalmente quando se tratando de temas que são sociais. A cultura está ajudando, de certa forma, sim, as crianças a verem o mundo de uma forma melhor. Eu nunca tinha feito, nunca mexi com um spray. Eu achei super legal. Para mim, realmente, me surpreendeu e superou toda a minha expectativa. Eu passaria um dia todos fazendo e eu faria de novo. Gostei muito de participar, estou muito feliz. Eu acho que vai ser uma atividade que eu vou tentar fazer mais. Minha experiência também foi ótima. Minha experiência também é muito difícil.